Que é destaque do nosso portal T5. O STJ determinou que o nosso Tribunal de Justiça aqui da Paraíba decida imediatamente sobre o caso Mariana Tomás. Enche a tela aí pra que você possa entender do que é que eu tô falando. Ó, o Yohannes Dudeck foi o acusado de matar a estudante de medicina Mariana Tomás. Está preso, aguardando aí o julgamento, mas a defesa dele quer que ele possa aguardar esse julgamento em liberdade. E aí tem o julgamento, essa decisão do habeas corpus. A notícia que é destaque do nosso portal T5 explica tudo bem direitinho pra vocês, tá? O Yohannes já está decidido, vai a júri popular. Ainda não há uma data definida. O crime que ele está sendo acusado não é só de feminicídio, né? De ter matado a Mariana, mas também de estupro. Então são dois crimes graves. Esse crime aconteceu em março do ano passado, mas a história parece que está presente como se fosse há pouco tempo, né? E agora tem esse novo capítulo. A defesa ontem até soltou uma nota dizendo que o habeas corpus tinha sido concedido. Não, tá? Não é isso. Houve até uma situação na internet e tudo. Não é o STJ, que é o maior, né? Que é o superior, pediu que o da Paraíba é quem decidisse, né? Entendeu? Então o STJ é o superior Tribunal de Justiça. Aí disse, ó, TJPB, decide aí, tá? Vocês quem vão julgar. E aí ficou essa confusão jurídica pairando entre nós. Mas ele segue preso até agora, né? Pra aguardar esse júri que não tem data. Então vamos ver o que é que o nosso TJ da Paraíba deve decidir agora em mais um capítulo dessa tragédia que foi a morte da Mariana, tá? 7h30. Deixa eu dar uma pausa nessas notícias agora pra compartilhar coisa...